A seguir, Tecnicamente Olá, bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades. Eu sou Elayne Urives, preparados para adentrar o mundo da sua mente e limpar tudo o que está lá escondido, trancando a sua vida? Então respire, relaxe e sinta o universo de infinitas possibilidades de tudo o que a sua mente é capaz. Vamos lá? Nós vamos trabalhar nesse áudio a sintonização do teu eulográfico silencie, se posiciona e eu quero com que você visualize nesse momento uma corrente uma corrente que vem lá do alto e você começa a subir essa corrente em direção ao universo segure na corrente como se você tivesse uma corda e você começa a subir do seu eulográfico para alguns um pouco mais difícil, para outros um pouco mais fácil A corrente significa a nossa jornada todos vamos percorrer nós escolhemos como vamos subir e você continua subindo porque aqui o que nós estamos trabalhando é a consistência é o continuar é o percorrer é o transmutar é o transformar conforme você continua subindo essa corrente ela vai se transformando de cor e ela recebe uma cor violeta e você percebe também que se torna bem mais fácil a subida e você continua subindo continua subindo se transforma mais fácil e ela te dá acesso a um local um local a não localidade um local de energia de infinitas possibilidades e você consegue chegar nesse local é um local mágico e nesse local você vai construir o teu templo no formato de uma pirâmide uma pirâmide espelhada e você coloca essa pirâmide ao teu redor e você fica no núcleo dela e quando você olha ao teu redor você percebe que tudo está espelhado olha para baixo para cima para o lado e você percebe que a pirâmide simboliza o universo espelhando de volta para você quem você é e nesse momento o que você está enxergando o que você percebe refletido o que você está guardando dentro de você angústia raiva raiva de você medo insatisfação tristeza decepção está tudo bem eu quero com que você olhe nos teus olhos nessa imagem e com que você diga para você eu te amo sinto muito me perdoa sou grata eu amo você eu te amo sinto muito me perdoa sou grata eu amo você eu te amo sinto muito me perdoa sou grata eu amo você eu amo você eu amo você é você perdoando você é você amando você é você acolhendo você então diga para você eu te perdoo eu te perdoo eu entendo o que você está tentando eu entendo que a cada momento você melhora mais eu entendo eu estou aqui eu te acolho eu te acolho eu te aprovo eu te apoio eu te apoio eu te acolho eu te aprovo eu te apoio eu me aprovo eu te aprovo eu te amo Nesse momento você vai mudar de lado E você vai olhar para o outro lado Da tua pirâmide E você percebe que desse lado Você tem um outro você Você tem o teu eu ideal O eu que você está tentando se tornar E eu vou contar até três Para que você possa se virar dentro da pirâmide Um, dois, três, vira E visualiza você Visualiza o teu eu sorridente Alegre No corpo ideal Na vida ideal Como você está tentando se tornar Dê um sorriso Faça carinho nele Ele é você Ele é você Isso Veja como ele está feliz Veja como o teu eu ideal do futuro Ele já é pleno Ele é feliz, ele é saudável Ele é alegre Ele é incrível E eu vou contar até três E você vai entrar dentro desse espelho E assumir o teu holograma Um, dois, três, entra E dê o mesmo sorriso do teu eu O mesmo sorriso Isso Sorria mais Sorria 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 com todas as tuas células E comece a experienciar o teu dia E as tuas coisas Com essa imagem Com esse corpo Com essa vibração Plasmada e imantada em você Silencio Silencio E a partir desse momento Para onde você se virar Todos os espelhos refletem O teu novo eu Olha para cima Olha a cargalhada Olha para baixo Olha para o lado Olha como você está rindo Como você é pleno Como você é feliz Todos os espelhos A partir desse momento Refletem A perfeição E a divindade Que você é Faça pose no espelho Diga para você Eu te amo 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 Está feito Está feito Está feito É isso Eu sou Elenia Orives Esta É a técnica Do espelho Para visualizar O teu eu Do futuro Bem-vindo Ao seu novo mundo De infinita Novas realidades Você É um novo Ólogo Criador Da sua vida E eu amo você E essa foi A nossa prática De hoje Eu sou Elenia Orives E eu amo Você Você está assistindo Tecnicamente E eu amo você E eu amo você Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!